Música Ocorreu nesta quinta-feira a apuração das escolas de samba do DF. A apuração começou com blocos e enredo. Nesse grupo, a Unidos do Varjão sagrou-se campeã e ano que vem disputará o grupo de acesso. No grupo de acesso, acadêmicos de Santa Maria conquistaram título e subiram para o grupo especial. No grupo especial, acadêmicos da Asa Norte conquistaram título com 269 pontos. A Aruque, maior vencedora do DF, dessa vez foi vice-campeã. A Capela Imperial de Itaguatinga, que foi campeã do grupo de acesso em 2011, em 2013 retornará ao grupo, já que a escola teve a menor pontuação dentre as escolas do grupo especial. Música 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 Música